Não matarás, não matarás, Deus está a dizer ao homem, não vais matar, estás expressamente proibido matar, quem mata é assassino, então ninguém pode matar. Pela primeira vez o governo de Angola pensou como criança, agora quem tiver que fazer um aborto vai preso, é crime. O aborto agora é crime, é crime tirar a gravidez, é crime sacar o filho, é crime matar o feto, agora é crime. Só que essa lei do governo de Angola aqui, pela primeira vez, não sei o que se passou na mente do governo de Angola, pela primeira vez, pela história da humanidade, o governo não conseguiu pensar, que é proibido matar, o que é que o povo está fazendo? Vai sair na rua para protestar. Eles estão a mover um grupo, agora saiu um grupo das feministas, igual o grupo que está lá no Brasil, que vão sair na rua para protestar contra essa lei. Ou seja, eles estão contra a nação inteira, principalmente a capital, todas as mulheres e homens até também estão todos incluídos nisto. Até, olha, uma nação completamente judaica, uma nação que tem cultura judaica, uma nação onde está cheio de homens e mulheres que se dizem ser testemunhas de Jeová, uma nação onde está cheio de homens e mulheres que são protestantes, uma nação de homens e mulheres que são católicos, uma nação de homens e mulheres que são pentecostais, uma nação de homens e mulheres que são evangélicos. Vão sair à rua para protestar contra a lei que proíbe o aborto. Eles vão sair à rua. Por isso que eu não entendo essa geração. Por isso que eu não entendo essa geração. Pela primeira vez o governo pensou. Pela primeira vez conseguiu fazer uma coisa boa. E eles estão a protestar. Aquilo que é bom, eles estão a protestar, estão a rejeitar. Eles preferem o que é mau. Preferem matar. Preferem macular. Que nome você daria a uma geração que prefere a morte? Sabe o que essa geração está a dizer ao céu aberto? A olho num. Sabe o que essa geração está a dizer? A gente está a dizer assim, Deus, Senhor, eu não quero ir para os céus. Eu não quero. Eu quero o inferno. Essa geração está a rejeitar a salvação. O governo pensou e disse proibido o aborto. Ninguém pode fazer aborto. A partir de hoje quem tiver que fazer aborto é crime. Vai preso. Ou seja, ele está a cumprir aqui o mandamento. Não matarás. E a geração está a dizer. Não. A gente tem que matar. A gente tem que matular. A gente tem que tirar o feto. São pessoas que não foram feitos abortos que querem abortar. São pessoas que os pais deles pensaram. Não. Não vamos abortar esse filho. Tem que nem ser. São pessoas também. Mas agora hoje eles querem abortar. Eu não entendo. Eu não entendo essa geração. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo como é que uma lei tão benéfica. Eles podem classificar isso como maléfica. Você vai no Facebook. Vai lá no Facebook. Vai ver. Uma noção. Todo mundo só está a falar da lei. Da marcha. E claro. O governo agora está a pensar nisso. Está a pensar em mudar a lei. Está a pensar em trocar isso de novo. Não. Não. Não pensem isso. E o mais agravante é que até cristãos. Pessoas que outrora você vê a irem à igreja. A congregarem. Pessoas que pregam. Pastores. Líderes. Ninguém está a se opor a isso. Ninguém está a incitar o governo a não anular essa lei. Todo mundo quer que o aborto seja legal. Ou seja. É normal fazer aborto. Vai me desculpar pela expressão. Mas toda mulher. Que aceita o aborto. Que rejeita. A prática de não abortar. E quer que tem que abortar. É prostituta. Se relaciona com qualquer homem. E tem medo de trazer uma gravidez indesejada. Dentro do casamento. Vai me desculpar. Mas essa nação não tem mais classificação. A nação está perdida. Ela está perdida. A nação está perdida. Irmãos. Eu sei que vocês já não tem mais como chorar. Porque já estão a ver tanto lixo nessa nação. É por isso que as pessoas não se preocupam com os mendigos. É por isso que as pessoas não se preocupam com os doentes que estão nos hospitais. É por isso que as pessoas não se preocupam com as almas perdidas. É por isso que as pessoas não se preocupam com o lixo do evangelho que nós estamos a viver. Porque essa nação está perdida. Até líderes religiosos estão aí. Vão sair amanhã para ir protestar. A favor do aborto. Eles acham que abortar é normal. Não é pecado. Deus está dizendo que não matarás. Ninguém pode matar. É crime. É pecado. É pecado. Leva ao inferno. E essa nação está dizendo assim. Não. 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 O aborto não é pecado. Não é crime. Se é crime eu prefiro ir ao inferno. Não. 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 A nação quer se perder a nação. A nação. A nação da pelina. Ela prefere o inferno. Alessandro, eu acho que você não vai entender isso. Se eu não estou a entender a gravidade disso, eu acho que você não vai entender, eu acho que você não vai ter bom. Eu vou explicar de novo. A missão, o povo, ele vai sair para protestar. Eles vão lá na Praça da Independência, eles vão protestar contra, ou seja, eles vão protestar a favor, contra o governo e a favor do amor. Eles querem que o governo mude a lei e diz assim, a partir de hoje, a pessoa pode fazer aborto normal. Não é pecado, não é crime, ninguém vai preso. Todo pode fazer aborto. Eu não sei qual a vossa reação com isso. Eu não sei o que vocês sentem acerca disso. Eu não sei o que vocês sentem o que vocês sentem. Eu não sei o que vocês sentem. Obrigado.